A todo instante, os direitos, deveres e garantias do cidadão são notícia em cada canto do planeta. A aplicação das leis em países de todo o mundo, as decisões mais importantes, é o que vamos acompanhar a partir de agora no programa Corte Supremas. Sejam bem-vindos ao Corte Supremas. No programa de hoje, você vai conhecer decisões importantes no Mercosul, as principais notícias das Cortes Supremas no mundo. Acompanhe comigo. No Mercosul, os magistrados das Cortes Supremas dão início às férias coletivas, mas os judiciários não param. Na Colômbia, a Corte Suprema analisa a denúncia contra 86 parlamentares que votaram a favor do referendo sobre a reeleição presidencial. E no quadro sobre direitos fundamentais, a situação de crianças e mulheres grávidas refugiadas do Paquistão. A partir da semana que vem, os ministros das Cortes Supremas de Argentina, Brasil e Uruguai dão início às férias forenses ou coletivas. O período varia de país para país, mas as Cortes Supremas do Mercosul não param. Desde a Constituição de 1988, os ministros dos tribunais superiores do Brasil têm direito a férias forenses ou coletivas no mês de julho. O objetivo é garantir que durante os outros meses do ano, essas instâncias do judiciário tenham número suficiente de magistrados para realizar julgamentos. O Supremo Tribunal Federal funciona com duas turmas. Imagine, por exemplo, se três ministros num mês decidissem sair de férias. A turma não teria sessões. É muito importante, sim, que nos órgãos colegiados os seus integrantes saiam juntos de férias. Mas mesmo no período de férias coletivas, as instâncias máximas do Poder Judiciário não param. O período é aproveitado para adiantar os trabalhos. Aqui no Supremo Tribunal Federal, por exemplo, os advogados continuam entregando processos. Na área de protocolo, o horário muda, mas o atendimento ao público permanece. Em regra, mesmo esse período de férias, não há uma parada total das atividades. Por quê? Porque os casos de urgência, eles continuam sendo atendidos. A atividade do Poder Judiciário é uma atividade ininterrupta. Mas não é só no Brasil que os magistrados têm um período de descanso. Os judiciários do Mercosul também contam com as férias forenses no mês de julho, mas todos adotam um regime de plantão. Ou seja, há sempre um magistrado para julgar casos urgentes. Este ano, as férias coletivas brasileiras vão de 1º a 31 de julho. Na Argentina, o descanso atinge todas as instâncias do Judiciário e será de 20 de julho a 3 de agosto. Já no Uruguai, as férias forenses duram duas semanas e começam no dia 1º. Os únicos tribunais que não têm férias nesse período são aqueles ligados às áreas de família e de adolescentes. O Paraguai é o único país do Mercosul em que o Judiciário não tem férias coletivas em julho. Lá, os tribunais reduzem as atividades durante 30 dias no mês de janeiro. Trabalhar virtualmente em processos 24 horas por dia, 7 dias por semana e de qualquer terminal conectado à internet. O Superior Tribunal de Justiça do Brasil lançou o ISTJ, que também serve como ferramenta para distribuir processos digitalizados aos ministros da Corte. Um computador e um certificado digital. O novo programa criado pelo Superior Tribunal de Justiça permite que advogados e entes públicos, como a Advocacia Geral da União e o Ministério Público, por exemplo, enviem processos pela internet. O recurso busca agilizar o judiciário do país, diminuindo o tempo e o custo da tramitação de ações. Os processos físicos em papel demandavam transporte, demandavam armazenamento, havia uma grande dificuldade, enfim, na logística dessa operação. Hoje, com o processo eletrônico, tudo isso se converte em imagens no computador e o processo é rápido. Uma distribuição que poderia demorar no sistema anterior seis meses, isso pode ser feito agora em menos de uma semana. Um recurso que também vai facilitar a vida de quem, há até pouco tempo, tinha que se deslocar diariamente até o tribunal. É um avanço muito grande para o serviço da advocacia, porque, de fato, nós vamos evitar que o advogado compareça ao Tribunal de Justiça, ao Superior Tribunal de Justiça, para dar andamento aos seus processos, ele poderá fazê-lo no seu escritório, na sua casa, enfim. É um avanço muito bom, um avanço que vai trazer uma celeridade muito grande para a Justiça. As ações em papel também estão sendo virtualizadas. De janeiro para cá, 70 mil dos 316 mil processos já estão no novo sistema. O ISTJ permite ainda distribuir os processos aos ministros, que poderão assinar a documentação digitalmente. Agora, o Superior Tribunal de Justiça quer incentivar outros tribunais a entrarem na era digital. Tenho certeza absoluta, pela preocupação que os tribunais estão tendo, eles estão se apresentando ao STJ, querendo logo entrar nessa nova era, que até o final do ano, 80% dos processos que vieram ao STJ, já serão remetidos para cá, eletronicamente. A digitalização é que nós podemos traduzir por modernidade no judiciário brasileiro. E é hora de navegar. Na Alemanha, três judeus vítimas de trabalhos forçados durante o nazismo terão o direito a receber aposentadoria. Dois homens e uma mulher abriram um processo contra o Estado para receber remuneração pelo período que trabalharam como mão de obra para atividades forçadas em campos de concentração no período nazista. O judiciário do país acatou o pedido e decidiu que a remuneração será proporcional ao trabalho realizado na época e não baseada na idade deles. A decisão da justiça alemã é de caráter individual, mas já cria jurisprudência para casos futuros. Cerca de 70 mil judeus trabalharam em campos de concentração durante o nazismo. A seguir, Corte Suprema da Colômbia analisa a denúncia contra 86 parlamentares que votaram a favor do referendo sobre a reeleição presidencial. Legenda Adriana Zanotto